A polícia apresentou hoje dois homens acusados de praticar nove assaltos recentes aqui na capital do estado. São jovens e adolescentes que utilizam o dinheiro dos assaltos não só para comprar drogas. Eles compram também armas, roupas e usam o produto do roubo para se divertir. A polícia chegou até esses dois assaltantes através das imagens do circuito interno de um dos estabelecimentos que eles roubaram. Seu Isidoro é mais um entre tantos comerciantes de Campo Grande que já esteve na mira de um revólver. Ele comprou o supermercado que fica no bairro Portal Caiobá há 60 dias e já foi assaltado duas vezes. Os bandidos entraram encapuzados, prejuízo de seis mil reais. Geralmente são jovens. É muito fácil pegar dinheiro aqui, chegar e assaltar e sair fazendo festas, não trabalha. Os jovens querem isso daí. Eles colocam todo mundo deitado no chão com arma na cabeça e eles mandam na situação. Não são tão rápidos não. Quando todo mundo está deitado eles sentem o dono da situação. Um dos bandidos aparece nessas imagens cometendo um assalto em outro supermercado da cidade. Ele e um comparsa ainda foragido chegam de moto e não tiram o capacete, rendem os funcionários e pedem o dinheiro do caixa. A ação é rápida. De acordo com a delegacia especializada de roubos e furtos, os bandidos assaltaram nove estabelecimentos comerciais em Campo Grande. E na maioria das vezes eles agiam encapuzados. Só que numa padaria eles entraram de cara limpa. As câmeras de segurança filmaram tudo e foram justamente as imagens do circuito interno que ajudaram a polícia a prender os bandidos. Quando da prisão foi localizado com eles a arma do crime e entorpecentes. E na delegacia, durante o interrogatório, a oitiva deles, um dos autores colaborou e informou os locais onde eles praticaram roubo e levou a equipe nos locais do roubo. Bruno Linhares da Silva e Erivan Garcia Moraes, ambos com 18 anos, eles foram presos há oito dias. Os dois tem passagem pela polícia por roubo e já cumpriram medidas socioeducativas quando ainda eram adolescentes. O dinheiro dos assaltos não era só para comprar drogas. Comprei arma, comprei roupa, curti, fui para o centro aí. Ah, curtia, bebia, ia para a festa, fazia de tudo aí, senhor. Eles são frios, tá? São frios, são violentos. E por que disso? Porque eles já estão no crime e faz tempo. Durante a nossa visita, seu Isidoro não sabia que os assaltantes tinham sido presos. Eu não sabia ainda que tinha sido preso. E é mais tranquilo saber que estão presos, né? O seu Isidoro já apareceu algumas vezes aqui no MS Record 1ª edição, falando justamente sobre a violência que vinha sofrendo no estabelecimento dele, num bairro aqui de Campo Grande. A polícia procura agora por Edinaldo dos Santos da Silva, de 20 anos, e por um adolescente de 17, também envolvidos nos assaltos.